9 horas com 21 minutos, o que a gente faz agora? Fala com os nossos amigos internautas? Com prazer, vamos falar então com os nossos amigos internautas que nos dão a honra, o prazer e o privilégio de participar conosco. Oi, Elânia! Oi, Elânia! Tudo bem, querida? O Kevin, a Elânia, a Kemely e também o Messias, que é aniversariante do mês de dezembro, o Messias, né? Um beijo pra todos vocês, gente. Muito obrigado, viu, pelo carinho de vocês estarem sempre conosco aqui. A Grazi Galbier também. Bom dia pra você, minha querida. Muito obrigado por estar conosco. Beijão. Quem mais? Fernanda Santana. Oh, e essas lindezas aí? Quem são, Fernanda? Bom dia, querida. Um beijo pra você e pras suas lindezas, viu? Maria Seixas. Tudo bom, minha querida? Bom dia, Fábio. Uma feliz quarta-feira pra você. Pra todos nós, meu amor. Um beijo pra você, viu? Isabel. Senti falta sua ontem no jornal. Eu vi a menina guerreira, mas não vi um comentário seu no jornal. Falei, o quê? A Isabel não me está assistindo no jornal de hoje? Meu Deus! Bom dia, meu amigo Fábio e equipe. Beijos. Trocou a foto? Tô vendo? Tô prestando atenção? Tô ligado. Beijo pra você e pro Laerte. Oi, Leila. Tudo bem, querida? Um beijo pra você. Muito obrigado por estar vendo a gente. Bom dia. Eliana, que não falha. Cristina, bom dia. Um beijo enorme pra você. Muito obrigado por estar nos vendo. A Rita Simão. Um beijo pra você. Um beijo também pro Jão Jão, o... Não é construtor, ele tá? O homem da manutenção. O manutenção. Jão Jão, o manutenção. E um lambejo pro Luquinho, que tá na foto aí. Deus abençoe todos nós. Conceição, minha querida. Bom dia, amigo Fábio. Bom dia, Rita Simão. Beijos pra vocês. Obrigado, querida. Vera, minha querida. Vera Bianchi. Bom dia, Fábio, Amanda, Elaine, Viviane, Vera Si, Vera Pereira, Família Mistrão, Leandro Sampaio. Leandro, beijo pra você. Matão é nossa. Beijo pra todos. Obrigado, Vera. Bom dia também pra Tereza Pacheco, Maester, Carmen Botelho, Maria Cristina, Helena Cristina, Lia Serafim, Maria Sampaio, Lurdinha. Matão é nossa. Beijo pra todas. Bom dia, Conceição. Rita Respondente. Oi, Cristina. Bom dia pra você também. Um beijo, querida. Oi, Claudineia. Tudo bem com você? Querida, muito obrigado por estar nos vendo. Um beijo pra você, viu? Meu amigo Renan. Bom dia, Fábio, Amanda, Dona Elane e a todos os amigos internautas. Matão é nosso. O Renan ganhou uma carteira ontem no programa da Andorinha. É, tá com sorte. Não foi nem rapidez, hein? Foi sorte mesmo. Foi escolha do número do compartilhamento. Homem tá ninja. O Papa Prêmios aqui do nosso Portal Hora 1. Valeu, Renan. Oi, Zezé. Tudo bem? Zenga, tudo bem? Bom dia. Beijo pra todos vocês. Muito obrigado por estarem vendo. Reflexo bonito do lago lá atrás. Ó, chique. Vera Pereira, minha querida Vera. Bom dia. Um beijo enorme pra você. Muito obrigado por estar conosco. Maria Sampaio. Bom dia, Fábio, a todos. Ela e o Leandro. Ó, Leandro! Beijo, querido. Chique demais. Vera Lucebianchi. Bom dia. Vera Lucebianchi. Beijos do Leandro. Então tá bom. Bom dia, Fábio, a Marli Bordignon, minha querida Marli. Bom dia. Um beijo enorme pra você e um lambejo pra Mel. Tá aí na foto. Natalina Vicenzotti. Oi, minha querida. Tudo bem? Bom dia. Um beijo pra você. Muito obrigado por estar nos vendo também. Meu amigo Emerson. Ele e a Vânia na foto. Tá lá. Bom dia. Mensagem do dia atribuída a Chico Xavier. Nem sempre terás o que desejas, mas enquanto estiveres ajudando aos outros, encontrarás os recursos de que precisas. Muito bom. Obrigado, irmão. O Emerson, com a mensagem de segurança. Descuido é risco. Segurança é vida. Abra as portas para a segurança. Você é a chave. Acidentes não acontecem por acaso, mas sim por descaso. Agir com segurança é mais que liberdade. É interagir com a vida e ter responsabilidade. Muito bom, irmão. Boa, Emerson. Oi, Cici. Bom dia a todos. Um beijo, minha querida. Enorme no seu coração. Muito obrigado por estar vendo a gente também, viu? Foi, Cici? Então tá. Gente, daqui a pouco ao meio-dia tem Hora 1 no Esporte com Tadeu Barbieri. Eu volto às 18h30 com mais uma edição do nosso Jornal Hora 1. E temos também o Cine H1 às 20h com um filmaço bacana hoje também. Tem mais comentário? Então vamos lá. Tem. Nossa, tô feliz. Achou falta de mim. Uhul! Meus braços estavam doendo com Letícia no colo. Beijos, amigo. Melhor. Melhor com a calopsita Zezé. Ah, Zezé e Zenga são meus cunhados. Ah, agora que eu entendi. Você tava com a Letícia no colo, aí você trocou pela calopsita. Posso ser sincero com você? Não tinha visto a calopsita na foto. Eu não tinha visto a calopsita na foto. Ainda bem que você falou agora. Oh, meu pai, eu sabe, Deus, o que eu pensei. Pensei que era só blusa. Não sei o que eu pensei. Porque de óculos embaça e de longe eu não enxergo. Então você já viu. Ficou, né? Ficou o que eu vi. Oh, Isabel, um beijo enorme pra você. Muito obrigado, querida. Lógico que a gente sente falta, amigo. A gente sente falta, né? Lógico que sente. Mevoi, então pra você que fica, ó. Beijo, você que fica. Tchau, gente.